Contate com o inimigo, o toque está em frente Eu estou ouvindo! Contate com o inimigo! E esse aqui certamente é um deles Então, com certeza não vai dar para dropar um nuke Porque eu não conheço o mapa, não sei de onde os caras vão spawnar Não sei de onde eles vão vir Então, vamos jogar Vamos jogar aí comigo Deixa aquele like, se inscreve no canal Vamos conhecer o mapa E vamos brincar, malé Vamos Vamos Endoidar, malé Flickshot Esse mapa é muito bom, cara Eu assisti, é... Eu assisti muito vídeo já do ExoGhost Ele joga pra caramba Eu já assisti alguns vídeos dele nesse mapa aqui Mas o cara sai andando E onde ele bota a mira aparece Cara, velho Não sei como é que o maluco faz isso E também é muitos anos, né Muitos anos de prática Ele já conhece todos os spots Então, e tem uma mira Tem uma... Um controle de sense absurdo Então, onde é que ele bota a mira O cara aparece, ele deita E se o cara aparecer do outro lado Ele flicka e deita também E é show de bola Então, vamos esperar aí mais um... Mais um... Entrar Estou jogando na ranked, estou upando Provavelmente, acho que se a vitória... Se a gente ganhar essa aqui A gente vai pro pro E provavelmente vamos ganhar, né, cara Que não tem como eu perder E teve gente me zoando Zoando a minha Rush Não zoa a minha Rush não, hein Isso aqui é arma... Isso aqui é arma top meta do... Do COD Mobile E você não sabe Você acha que essas arminhas aí Que você tá jogando São uma pica? Pica essa aqui que eu tô jogando E eu só tenho ela também pra jogar Eu não tenho outra, mano Eu só tenho ela Ah, já comecei mal Olha o dano que esse cara me deu, velho Nem esperei que eu ia brotar alguém aqui, mano Não sei da onde os caras vêm, galera Mas é só questão de costume, tá? Pô, os caras gostam de roubar uma kill O que é isso? Gente, para de roubar uma kill, por favor Cadê a mané? O que que tá acontecendo? Pô, tá 5x4 Não Porra, olha o dano, velho Que arma que esse cara tá usando Olha isso, cara Não morre, não O cara é imortal, velho Vou fazer o quê? Não tem o que fazer O cara é zero de vida, velho Tomou tiro de todo jeito Ah Olha essa bugada, mano Esse jogo é muito bugado, cara Não seguiu a minha mira, não, mano Botei pro lado, travou O boneco deitou e ficou Tem gente aqui em cima? Não Que susto Vai com essa granada pra casa do caramba, meu irmão Galera Se vocês quiserem um rumo ao lendário Só que eu só tenho a Rússia pra jogar Ou então arma sem a Tátima nenhum A gente faz aí um Um rumo ao lendário Nossa, da onde eu tomei esse tiro todo? Ah, tu tá aqui? É tu puta Aí a gente faz um rumo ao lendário Jogando com arma sem a Tátima nenhum, tá ligado? Aí vê o que que... Ah, mentira Nossa Se bobear, vem um nuquezinho aí, hein Se bobear, vem Ah, desse jeito não dá Sendo roubado assim Olha o vaca-mandioca O nuque do cara é muito bom, velho Muito bom jogar esse jogo, galera Na moral, muito bom Vocês não fazem ideia Se tiver apoio de vocês, eu trago mais Só depende Não depende tanto de mim Depende de vocês Ele me deu... Nossa, se eu puxar Se eu puxar Olha com esse maluco aqui, ó Vadia Se eu puxar a aniquiladora Vocês vão entrar em choque Mas é muito roubado, velho É, eu nem uso, tá ligado? Os streaks Porque... É esculástico os moleques, né, mano? A diferença de skill tá muito grande ainda Só vai ficar minimamente competitivo no lendário E mesmo assim Vai ser difícil pros caras ainda Pô, eu joguei mesmo... Ai Eu joguei mesmo COD Ah Coxinha E essa shot? Eu queria jogar com ela Só que eu não tenho atachamento nenhum Eu não vou puxar a aniquiladora, não Vou deixar pra próxima partida Ah Eu tô aliviando vocês De não puxar a aniquiladora E vocês tão fazendo isso comigo, né? Já que é pra trollar Vou trollar também Pô, a mira tá meio... Tá meio... Tá meio lenta, hein? Aqui, ó Ó Ó Aí, ó Tem graça jogar com isso aqui? Ó Ó Cadê? Morreu Ó Aí Aí quebra os moleques Ah, já acabou o tempo, mano Que mentira Sendo roubado ao vivo Caraca, é 5 segundos com a aniquiladora na mão? Ou foi porque a terra tá matando demais Você é nerfado Ministro nerfado Qual é, galera? Que nefe é esse? Respeita a minha ruiz, hein? Falaram que isso aqui é arma de bote Me respeita, hein? Galera Mais um mapazinho Que eu nunca joguei Esse aqui eu não conheço mesmo Aquele outro eu já vi já em outros vídeos Esse aqui eu já vi também Em um outro vídeo E esse mapa aqui é muito bonito, cara O gráfico do jogo é muito bonito Mapa muito bonito E eu gosto de mapa grande, assim Esse mapa grande é muito maneiro Nossa Esse mapa aqui é muito bom de jogar, velho De fazer uns highlights Já entra atirando Porque o cara andando parece um elefante Pou, 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 pou Nossa, é muito bom fazer highlights aqui A hora que eu pegar Que eu conhecer os spots desse mapa Vai ser flick shot pra todo lado, mano Só que SMT Acho que não é muito bom, não Deixa eu pegar uma M4zinha Nossa É tanta skin no jogo, mano Olha a mirazinha do cara, velho Pô, nem precisa jogar de mira, cara No No coisa Eu acho melhor jogar com as armas sem mira Mentira, velho Uma bala só Uma bala só Eu vou lá e gasto 20 Vem Vem Ha, que mentira O cara só tá com 30 balas no pente, velho A bala gasta muito rápido aqui no Eita, que daninho, hein Que daninho, hein Porra, quem lembra de eu jogando o Battle Royale do COD, cara? Quando eu chegava em Alcatraz e pegava a aniquiladora Era um crime que acontecia, mano E agradeço aí que eu ganhei muito inscrito naquela época Opa, deitou, levantou, tomou Tomou, pre-fire Pre-fire Deitei de novo Munição acabando Partiu pra dentro Tomou Vou puxar Vou puxar, velho Vou puxar Eu aliviei pra vocês naquela Mas agora não vai rolar, não Vou puxar Vou puxar Tô nervoso Não tem tempo Não tem brincar Nossa, que arma forte, cara Pena que vai acabar já, ó Não dá pra jogar, mano Não dá nem pra brincar com ela Ai Vai derrubar, não, viado Vai derrubar, não Esse maluco ficou muito bolado, mano Porra, tomou um nó tático Agora eu vou morrer Tá todo mundo aqui, mano Caralho, tomei de todo lado Todo mundo veio ali Cada um me comeu um pouquinho É sacanagem Pra onde vai, meu hunter? Joguei, joguei ali Joguei aleatório Isso Explode em qualquer lugar mesmo, seu mentor Estão aqui embaixo Vem, filhão Muito bom esse mapa, cara Tá brincando Chama o EV aí Calma Calma Tem uma aqui em cima Calma Ah, rouba não, rouba não Rouba não que tá feio Tem mais? Contração com o inimigo Contração com o inimigo Deixa pra mim Deixa pra mim Caraca, mané A gente mata o cara Da vida descosta, tá ligado? Estilo Power Ranger Quando tu explode o maluco E dá aquela viradinha Olha lá, já vi ele Voltei, vim Dei o... Movimentação avançada De Mongoloide Que vocês chamam Ah, tinha que mostrar Eu virando pra trás, mané E tudo explodindo Tá ligado? Deve ficar pica Se inscreve no canal, galera Se vocês quiserem Mais partidinha aí Tamo no... Eu acho que vai subir pro Pro Veterano Elite Elite ainda, velho Ixi Eu pensei que eu tava no Pro, mané Ah Tamo junto